Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre ligado aí nas nossas dicas e a dica de hoje pessoal vai para um refrigerador Electrolux, campeã de vendas aqui no Nordeste toda casa que você chega aqui, você encontra um aparelho Electrolux, é incrível isso pessoal, essa é uma DFN, refrigerador Electrolux, modelo DFN 52 a reclamação do cliente é que de repente o aparelho deixou de gelar e congelar então, mostra para vocês aqui meu amigo Marquinho Olá galera ele é um aprendiz aí na área de refrigeração de imediato ele me acionou e disse Marquinho, faça assim, assim, assim ele veio e de imediato identificou o compressor travado, né Marquinho? isso mesmo no diagnóstico aí Marquinho é preciso compressor travado então, passei a situação para o cliente, o cliente acabou comprando o compressor, tá? através da referência esse é um compressor aqui de 1 quarto de HP tá aqui, olha é M2U80HLP de 1 quarto se fosse 70 seria de 1 quinto se fosse 60 seria de 1 sexto beleza? então, eu vou passar uma dica muito importante para vocês o compressor travou primeira pergunta travou por quê? é a primeira coisa que eu tenho que saber o compressor queimou queimou por quê? não adianta só eu dizer que está queimado ou está travado eu tenho que descobrir a causa aí você fala, mas por quê doutor? porque corre o risco de eu instalar outro compressor aqui e dá o mesmo problema então, eu preciso identificar o que é que está acontecendo aqui e que está danificando o compressor beleza? então, vamos lá o compressor travou o que foi que eu observei aqui de imediato? vocês sabem que antes de abrir o sistema primeiramente na hora de abrir o sistema eu abro primeiramente aqui no tubo capilar eu abro o tubo capilar aqui e para minha surpresa não tinha nada de fluido refrigerante então, eu abri a linha do condensador nada abri a linha de sucção também nada isso diz para nós que o sistema está com vazamento tá? o sistema está com vazamento e que eu preciso saber aonde está esse vazamento existe dois pontos críticos aqui que dá vazamento nesse aparelho dentre outros primeiro ponto vazamento no subcondensador que é essa serpentina que está no final do condensador aqui eu tenho o condensador a linha de descarga sobe a grade desce a grade entra no subcondensador passa pela frente do aparelho e sai aqui, olha no filtro secador então, o vazamento ele pode ser dado no subcondensador em alguns modelos Electrolux que tem um reservatório de água aqui e tem um pré-condensador às vezes acontece de dar vazamento no pré-condensador tá? o pré-condensador ele vai antes do condensador por isso do nome então, ele sai da linha de descarga do compressor entra no reservatório entra no condensador sai do condensador e entra no subcondensador beleza? mas nesse caso daqui não tem o pré-condensador então, o vazamento ele pode ser dado no subcondensador nesse caso daqui a gente isola ele inclusive até eu já tenho vídeos aí ensinando a vocês segundo ponto o vazamento pode estar na linha de sucção independentemente dela ser totalmente cobre ou alumínio ou cobre com alumínio sempre dá vazamento pessoal eu tenho pego demais isso daí porque certamente esse aparelho daqui termina no cobre mas começa no alumínio lá em cima e é justamente nessa parte que começa no alumínio que emenda com o cobre é que é gerado o vazamento quando o vazamento é na linha de sucção o que é que a gente faz que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos aí eu particularmente eu uso a minha união com a anilha e ponho a linha de sucção por fora aqui no cantinho olha e ligo no compressor tá então o que é que eu vou fazer nessa situação daqui eu vou substituir o compressor tá vou ter que dar uma limpada aqui no condensador e vou ter que isolar o subcondensador para que o aparelho não fique para que o cliente não fique sem o aparelho os mantimentos tá tudo dentro daquele reservatório ali então pro cliente não ficar sem o aparelho porque o ideal aqui seria pressurizar e deixar dois dias aí na pressão eu vou pôr o aparelho para funcionar e pedir o cliente que fique observando caso o aparelho perca rendimento eu já sei que o vazamento não tá no subcondensador tá na linha de sucção então a gente vem e faz a reversão então vou desligar aqui o subcondensador e vou tá compensando aí colocando o filtro secador beleza pessoal espero que vocês tenham gostado da dica aí fica mais essa dica do Dr. Refrigeração para vocês não esqueça compressor travou travou por quê queimou por quê fique com Deus deixe o seu like que Deus te abençoe tchau tchau pessoal tchau 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 tchau